Meu Coração Assim é natural que ele me queira falar Fala coração, me conta agora o teu segredo Quero atentamente concentrado te escutar Fala coração, me machucar não tenhas medo Pois o que me fala sempre vai me interessar O tempo tudo usei, não tive pausa Sorriso e canto guardei Por tua causa quiseste sempre Preocupar o teu sofrer E não deixaste de dar me aparecer Amar e ter que chorar não é fraqueza Saber e ter que guardar É ter pobreza Sentir e ter que acalmar As emoções Tornar mais forte Cantar Nossas canções Meu coração Agora me arrependo Não ter parado para te escutar A gente nasce pra viver nascendo A gente foge para se encontrar Meu coração Agora me arrependo Não ter parado para te escutar A gente nasce pra viver nascendo A gente foge para se encontrar A gente nasce pra viver nascendo A gente foge para se encontrar Amém.